Começa agora o programa Curitiba quer ser mais. Gustavo Fruiti, perfeito. É doze! Quero reencontrar minha cidade em mim. Viver a Curitiba sem igual. Que vivo verde, a saúde, a educação. Exemplo de vida, cidade do meu coração. Gustavo Fruiti é mais cura, tem mais confiança. É mais experiência, é mais esperança. É doze! Oi pessoal, oi Cadu. Hoje o nosso papo é sobre segurança. Até porque, né Bia, todo mundo quer sair tranquilo, não andar na rua e saber que vai voltar pra casa inteira. Pois é, só que conversando com as pessoas e dando uma olhada nos jornais, a gente percebe que isso ainda vai demorar um pouco, viu Cadu? Notícias. É verdade, esses dias eu tava lendo na internet e vi que o portal da Gazeta do Povo publicou que os bairros com o PS ainda são os mais violentos. Na matéria, dizer que o Parolim tá em primeiro lugar no ranking dos assassinatos. É, eu tô vendo aqui no portal Paraná Online que esse ano teve greve dos guardas municipais por melhores condições de trabalho. A falta de um plano de cargos e salários é outra reclamação deles. Daí fica difícil, né? Entrevista! Bia, o Fábio Scatolin, que é professor do curso superior de polícia da Universidade Federal, tá aqui pra conversar com a gente sobre segurança pública. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como você avalia a situação da segurança em Curitiba? A situação da segurança em uma cidade está muito ruim. Não é só as mortes violentas que têm ocorrido, mas também roubos, assaltos. De alguma maneira, o Estado perdeu o controle dessa situação. E perdeu, como nós estamos vendo, a questão das UPSs. É um exemplo de que quando é preciso fazer uma intervenção violenta, grande, como nós estamos vendo em diversos bairros da nossa cidade, então é porque o Estado falhou. A Prefeitura falhou. Professor, e o que deve ser feito pra mudar esse cenário? Eu acho que falta foco, falta gestão pública orientada pra três coisas. Uma, pra prevenção, ou seja, nós fizemos muito pouco, a Prefeitura tem feito muito pouco na área social, na área de prevenção às drogas, prevenção ao tratamento dos drogados, e mais do que isso, prevenção ao tráfico de drogas. E o Gustavo ouviu a opinião do professor Fábio, e agora vai responder as dúvidas que chegam pela nossa central. Gustavo responde! Gustavo, aqui é o Sérgio do Centro. Tem muito roubo de carro no Largo da Ordem. Você vai aumentar o policiamento? Este é um dos maiores dramas dos índices de violência no Curitiba, comparados com outras capitais. Estão aumentando, estão acima da média. Hoje, nós vamos atuar muito na prevenção, mas também no fortalecimento da Guarda Municipal, ampliando o efetivo da Guarda, com permanente treinamento, qualificação, plano de cargos e salários, com academia de polícia, mas trabalhar com tecnologia, trabalhar com informação. Curitiba já deveria ter pelo menos 400 câmaras de vídeo monitoramento. Nós vamos conseguir colocar mil câmaras em funcionamento em um período de quatro minutos. Tire as suas dúvidas pelo telefone ao 3233-5981. É só ligar e gravar a pergunta que Gustavo responde. Olá, Gustavo. Aqui é o Carlos de Santa Felicidade. A rua aqui de casa é uma escureidão só. Está todo mundo apavorado. Você vai dar um jeito nisso? Já assumimos alguns compromissos, inclusive com Santa Felicidade, Carlos, para revitalização, determinadas vias. Isso envolve, principalmente, reforma nas calçadas e fortalecimento da estrutura de iluminação pública. Esse é um fator que inibe muito a existência do crime. Vamos repetir o número da nossa central para todo mundo participar. É só ligar no 3233-5981. Olha, Bia, isso que o Gustavo falou é bem importante e está no plano de governo dele. Quem quiser pode dar uma olhada no site da campanha, o www.frute.com.br. Agora é a hora da gente saber por onde Gustavo passou nos últimos dias. Agenda! Na semana passada, ele teve um hospital Pequeno Príncipe que reforçou o apoio aos projetos da entidade, que é referência em tratamento de câncer aqui no Brasil. Durante o final de semana, Gustavo e a candidata a vice, Miriam Gonçalves, receberam o apoio da senadora Gleisi Hoffmann, que participou de uma caminhada pela região sul da cidade. E ela confia no trabalho do Gustavo. O Gustavo é uma pessoa com sensibilidade, determinação. Tem, acima de tudo, luz própria e sabe ouvir as pessoas. O seu programa de governo indica claramente o que temos que manter e o que precisamos melhorar. E dialoga com muitos programas do governo federal. O que nos dá a certeza de uma parceria verdadeira com o governo da presidenta Dilma. Por isso, estou com o Gustavo. E peço o seu voto e o seu apoio para fazer o prefeito de Curitiba. É uma mudança segura. Gustavo Frutti é mais coragem, mais confiança. É mais experiente, é mais esperança. É doze! E aí, então o mercado está dado. O programa de hoje vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau! Gustavo Frutti é mais coragem, mais confiança. É mais experiente, é mais esperança. É doze! Gustavo Frutti é mais que prefeito. É a Curitiba que eu levo no peito. É doze! Você acabou de ouvir o programa Curitiba quer ser mais. Gustavo Frutti, prefeito. Comunicação Curitiba quer mais. PDP, PV, PV.